Você voltou, meu amor, a alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu A você se deleteu e se atirou, me envolveu Nem brincou, conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço tantas vezes Mas agora tanto faz O pé tampide o seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Você voltou, meu amor, a alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu A você se deleteu e se atirou, me envolveu Nem brincou, conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço tantas vezes Mas agora tanto faz O pé tampide o seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Amém Amém Amém